Êêêê, forrózão! Ha ha ha! Chega no rachinho do vaqueiro! Marinha, encosta, vale, bora beber Que as vaqueirinhas já tão loucas pra se envolver Acende o paieiro, traz um litro de dré Que hoje o rancho pega fogo cheio de mulher O motel vai ser improvisado Todo mundo vai fazer amor no meio do mato Hoje o desmantelho é no ranchinho do vaqueiro Todo mundo beba, todo mundo beba, todo mundo beba Hoje o desmantelho é no ranchinho do vaqueiro Todo mundo beba, todo mundo beba, todo mundo beba Hoje o desmantelho é no ranchinho do vaqueiro Todo mundo beba, todo mundo beba, todo mundo beba Hoje o desmantelha é do rachinho do vaqueiro Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo Segura o rachinho do Filipe Renome de acertei, produções A pegada mais forroceira do Brasil Segura meu forró Vai em Costa, vale, bora bebê Que as vaqueirinhas já tão loucas pra se envolver Acende o banheiro, traz um litro de gré Que hoje o rancho pega fogo cheio de mulher O banheiro vai ser improvisado Todo mundo vai fazer amor no meio do mato Hoje o desmantelha é do rachinho do vaqueiro Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo Hoje o desmantelha é do rachinho do vaqueiro Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo Vai! Hoje o desmantelha é do rachinho do vaqueiro Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo Hoje o desmantelha é do rachinho do vaqueiro Todo mundo bebo, todo mundo bebo, todo mundo bebo Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho, mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira, o dia nacional da minha tristeza Peinei, peguei o carro com a saudade, fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que um homem apaixonado não faz Não consigo te tirar da minha cabeça Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagens, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho, mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira, o dia nacional da minha tristeza Peinei, peguei o carro com a saudade, fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que um homem apaixonado não faz Não consigo te tirar da minha cabeça Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagens, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Não consigo te tirar da minha cabeça Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagens, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eu te levou Eu não me acertei quando sonhos por Rosélia Pajá Sou solteiro Quer namorar comigo Sou solteiro Amor é proibido Quero só amor, quero só prazer Não quero nada sério, nem só pra te ver Eu sei que tô afim, não quero nem saber Quero nessa noite ficar com você Essa festa é só emoção A galera é pura curtição Todo mundo curtindo esse sol Beijando na boca e comendo batom Eu tô solteiro Quer namorar comigo? Eu tô solteiro Amor é proibido Eu tô solteiro Quer namorar comigo? Eu tô solteiro Amor é proibido Reluco de acerto em produções Darlan Carvalho, Jujuba, Ormeludinho Rod Bala, Ivone Zunantas Estrela e Muniz 2S Produções Bora é, Mertão de Ouro Meu querido bebê, o Teixeira Ceres Armando de Sobral É do grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Que vai ser diferente, só o que tão comentando Galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter barra na chácara, todo mundo convidado Trouxe meu paredão Já comprei as bebida, mandei encher piscina Já chamei as menina, só é selecionado As mais top que existe, a tucas funny cat Eu já mandei o confite Eu digo é sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma farra na chácara do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma farra na chácara do meu avô Eu digo é sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma farra na chácara do meu avô É sabadão, fim de semana chegou O melhor final de semana do Brasil, confira em gol Meu patrão Jota Rodrigues Alô André Padim Alex Produções Alô Thales, alô Anderson Kelly, som gravações e bochecha Terra Music Isso é Filipe Alô Manil, alô Jadilson Alô Denis Tech Galera de Caicó com a gente Lelega Produções BCM Produções Meu patrão Béflam Moraes Bora Matuto, meu querido Matuto Produções E Recife, no Filipão Aonde eu chego, a mulher me gosta Eu vim do som do paredão e a galera gosta Tô babalado, tô pipocado Eu sou estilo, estilo despantelado Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo namorador Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, tô doido pra fazer amor Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, se tem mulher eu vou? Eu sou estilo, 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 estilo namorador Eu sou estilo, tô doido pra fazer amor Bora Matuto Matuto Produções Zé Carlos, Catói Ventos Zé Rojo Adilson Tiago Lagos, Marcinho Santos Maurinho, galera de Caruaru com a gente Alô, vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado É mulherada, eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avô é o culpado Ele é uma guitarra Bora, Tuto CD Meu amigo Caio e eu Diz, galera, o seu jogo é ventos Marcos Cadeira e Cleber Castro Quem me criou foi minha mãe Quem me criou foi minha avó Ela não me deixa só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estude pra onde eu se formar Já dizia o meu vô Contrário da minha avó Meu filho faz o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada no mundo melhor do que farriar Dezoito anos eu não quis nem saber É só beber, curtir e farriar E quando chego, boto logo é pra atorar Eu vou nascendo a caixa de ouro de par Fim de semana fazer o que? Beber, curtir e farriar A minha avó todo tempo a me ligar Eu tava na zoada, não tava pra escutar Alô, vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado É bagaceiro, eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avô é o Gumbá Alô, Matuto Produções Júnior do Fá Tô machucado Tô machucado E coração doendo Tô machucado Eu tô assim, você não tá nem vendo Show! É sucesso, ele foi forro, amor, não Rilão de Arrocha Produções Elor Rocha Júnior Bibi Fora, Germaninho Você ficou comigo Abusou, deixou ferido Meu pobre coração Eu tava apaixonado Você me deixou largado Me jogou na solidão Sofrendo Chorando Dependo Por te amar demais E agora Eu não quero mais sofrer E agora é você quem chora Que é pra aprender Tá machucada Tá machucada E o coração doendo Tá machucada Tá machucada E eu não tô nem vendo Tá machucada Tá machucada E o coração doendo Tá machucada Tá machucada E eu não tô nem vendo Mais uma pra recordar Em nome de FGTEC A sua melhor conexão Você me faz falta Você me faz falta Você me faz falta Vem comigo Eu sinto falta Dizem comigo Você me faz falta Você me faz falta Você me faz falta Agora meu patrão Alô Vinícius de Moraes Alô 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 Produções Alô Alô minha querida Helena Alarque Saza Produções De Terezinha Descobri 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 que vivo Sem amor E viver assim Não é legal Hoje eu me dei conta Do que sou Dessa vez eu caí Na real Descobri que vivo Sem amor E viver assim Não é legal Eu estou sofrendo tanto Só por causa de você Eu penso em você Todo instante Só queria te dizer Que tudo isso pra mim Não é nada sem você Que tudo isso pra mim Não é nada sem você Tá faltando você Tá, tá, tá 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 Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá E cajueiro não dá coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba amor de chão Eu sem você não dá não Oh, oh, filha e põe lá Na perna mais gostosa do Brasil Em nome de acertei, traduções E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui na dodecer, acho que levei um zero Um louco, tô quem falou Oh, oh, oh E cajueiro não dá coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba amor de chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba amor de chão Eu sem você não dá limão, não derruba amor de chão Eu sem você não dá não Alô, brinquedo, meu vaqueiro Alô, 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 Junto Gás Tudo cedeiros A tudo produções Chão Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou o vaqueiro de esbantelar Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou o vaqueiro de esbantelar Uhul Esse é filha e pão estilo forrozeiro É que vive em dia como sim Manga Produções E começou a vaquejar de uma disputa Acirrada, gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba boicotos, tá meu coração Começou a vaquejar de uma disputa Acirrada, gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba boicotos, tá meu coração Eu sou tangente do gado, eu sou tangente do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu sou tangente do gado, eu sou tangente do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já laguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desbantelado Eu tô na vida de solteiro, já laguei a de casado Hoje eu tô vaqueiro desbantelado É só tão genugado, é só tão genugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato É só tão genugado, é só tão genugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vagueiro De bota e calça colada E o da cor traiçoeiro Mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro, levantando o poeirão Tomou cachaça pura, tirou gosto de gajú Falou, falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez eu de cavalo, sentou o galopou Suando e subindo e o vaqueiro falava Vai descendo e trabalhando Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez eu de cavalo, sentou o galopou Suando e subindo e o vaqueiro falava Vai descendo e trabalhando Eu joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Ele vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Eu fiz que o tempo não passou Busquei em outros olhos, vi você Fotos no que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa Passei uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo o copo é do seu beijo Guardo o copo é do seu beijo Que solidão Alô, Alê! Alô, Alê! DLT! Com a gente sempre Oristele Muniz Homem tá apaixonado 2S Produções Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem E quando você fecha os olhos E no pensamento está fotografado O rosto desse alguém E quando estiver no dia triste Passa um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis E quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Mas isso é amor Tá rolando amor É o ícone de metade A rosa e o beija-flu Isso é amor Tá rolando amor É o ícone de metade A rosa e o beija-flu Isso é amor Tá rolando amor É o ícone de metade A rosa e o beija-flu Isso é amor E tá rolando amor É o ícone de metade A rosa e o beija-flu É amor É o ícone de metade A rosa e o beija-flu E tá faltando eu em mim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar não sei se vou Sou doce e amargo ao mesmo tempo E por si o sem razão Razão é tipo que eu me enfrento Pra não cair a palma da mão Preciso me curtir bem mais É pena que eu só olho pros lados Se a alma quer um banho de sais O corpo quer me ver apaixonado Com medo aguçar tração A solidão na pele lirarde Espero que quando eu me ver Acorda não seja tarde Bora meu amigo Thiago Lagos Alô Jardim Me dói por dentro As vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Mas se os teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Mas se os teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não correr de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão Disfarça É a solução pro meu coração não chorar Lê 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 L Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.